Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um upgrade no seu processador Caso você não saiba, nem sempre o Windows ativa todos os núcleos do seu processador Isso significa que pode ser que o seu processador seja de dois núcleos e você só esteja usando um núcleo Se ele for de quatro núcleos, pode ser que você esteja usando só dois núcleos Neste caso, a sua máquina pode estar trabalhando com apenas a metade da capacidade do seu processador Vem comigo que no caminho eu explico logo depois da vinheta Beleza? Tudo bom? Tamo junto para mais um vídeo, caso você não me conheça eu sou o Nevaldo Souza E bora lá para a tela do meu computador resolver esse tipo de problema Para saber se o seu processador está trabalhando com sua capacidade total Basta você clicar aqui na barra de pesquisa e digitar msconfig Aperte a tecla Enter Você vai ser redirecionado para esta aba aqui Basta você clicar aqui em inicialização do sistema Depois clique em opções avançadas Feito isso, vai abrir uma nova janela Certo? Mas ele estava usando só um núcleo Nesse caso eu cliquei aqui em quatro e depois cliquei em aplicar Pode ser que o seu processador seja de oito núcleos e esteja usando só quatro De dois, esteja usando só um De quatro, esteja usando só dois núcleos O mais legal de tudo isso é que depois de ativar isso aqui A minha máquina ficou muito mais rápida Se você fizer as contas certinho O que acontece? Como estava aqui só com um núcleo ativado Então estava usando apenas um quarto da capacidade da minha máquina Ou seja, de 100 eu estava usando 25% só da capacidade do processador Depois de ativar isso daqui Você simplesmente vai clicar em OK Bom, aqui está um núcleo Vou colocar quatro aqui Vou clicar em OK aqui Certo? E vou clicar aqui em aplicar E vou clicar aqui em OK Aí aqui, ele apareceu aqui Sair sem reiniciar Reiniciar, certo? Eu vou clicar em sair sem reiniciar Porque o meu já está ativado Mas no caso do seu aí Se ele não estiver ativado E você ativar todos os núcleos Você vai precisar de sair reiniciando Porque daí a máquina vai fazer todo o upgrade do processador Vai descobrir todos os núcleos Tudo certinho E a sua máquina vai ficar muito mais rápida Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like Inscreva-se em nosso canal E até o próximo vídeo